Para vocês que estão chegando, agora hoje eu vou ensinar para vocês uma receita muito legal de bacalhau e também de bolinho de bacalhau. Na minha tradição de família, o domingo de Páscoa precisa ter uma boa bacalhoada, um bacalhau de forno, um bacalhau na grelha, tem que ter bacalhau. E como amanhã é Páscoa, eu resolvi trazer a minha receitinha para vocês. Vocês que estão no YouTube, vamos chegando, compartilhando essa live. Facebook também, já estamos ao vivo pelo Face, Face, Insta e YouTube. Antes de começarmos a receita, aquele momento de praxe, né? Falem para nós se o áudio está ok, se a imagem está ok. O Alê está com a gente e ele vai ler todos os comentários de vocês, todas as perguntas. Vamos mandar beijos, vai ser muito legal. E primeiro, eu quero agradecer a todos vocês pelas mensagens. Ontem nós fizemos uma live muito legal, um monte de gente entrou, compartilhou. Muito obrigada de verdade, tá? Eu respondi mais ou menos ali todos os comentários. Estou tentando responder todos, mas eu prometo que eu vou me dedicar e vou responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Essa live, encerrando essa live, eu vou deixar na descrição para vocês dos vídeos, todo o passo a passo da receita, tá? Tudo que a gente for fazendo aqui, eu vou fazer sem quantidade de receita e depois eu dou o passo a passo para vocês direitinho. O Alê vai ler? Quem está online conosco? Oh, bastante gente online. Chefe Beto Almeida. Oi! Tudo bem, Beto? Beijo, 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 beijo para você, viu? Kika Joplin, Má Constenaro, Flávia Pereira, Unromilda, Kátia Pipe, Renata Messias Souza. Todo mundo pelo Insta, legal. Lini Farinha, sempre com a gente. Oi, Lini. E vamos lá para o... Lindez, agora para o Face. Cristina Pereira da Silva, de novo. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite, Vivi. Boa noite. Márcia Murici também. Vão compartilhando, por favor, essa live, porque quanto mais pessoas estiverem conectadas conosco, mais conseguiríamos trazer receitinhas para vocês e fazer essas lives todos os dias. A Márcia falou que lá no Sul, domingo de Páscoa, é com churrasco. Ai, que delícia! É muito bom também. Eu gosto de um churrasquinho bem feito, maravilhoso. Ó, vamos compartilhando essa live, você que está chegando então pelo Instagram, nós vamos falar um pouquinho de bacalhau. Vamos fazer uma receita de bolinho de bacalhau. Então, se você tem a sua dúvida, pode mandar, porque o Ale vai ler aí ao longo da live. E se vocês estão no Facebook também, vão mandando suas perguntinhas, as suas dúvidas. Pessoal do YouTube, está tudo ok. Está tudo bem, YouTube. Vou inverter aqui. Vou inverter. Pessoal maravilhoso. E se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal, é o momento de se inscrever. Então, acessem lá no YouTube.com e depois coloquem Chef Vivi Araújo. Lá tem outros tipos de receita, além dessas lives. Temos matérias, temos bate-papo. É muito legal. Tem outros tipos de vídeo. Então, acessem lá depois. Se inscrevam no canal para vocês receberem esses conteúdos inéditos. Tá bom? Olha, poucas pessoas sabem, mas um dos restaurantes que eu mais gostei, assim, que foi muito legal eu ter trabalhado, foi o restaurante português Tasta da Esquina, com o Vitor Sobral. Eu trabalhei lá durante dois anos e foi lá que eu aprendi todas as técnicas de preparo de bacalhau, né? Eu sei que muitas pessoas têm umas receitas tradicionais de família, né? É uma receita bem de família, que lembra muito, né? Família. E eu tenho um carinho por bacalhau, assim, muito importante, porque é uma das receitas que eu mais gosto de fazer, que me dá mais prazer mesmo de preparar na cozinha, porque ao mesmo tempo que ele é uma receita... Pessoal do Face, caberam um segundinho. Não sei se caiu aqui. Ao mesmo tempo que ele é um preparo rápido, prático, ele lembra essa coisa do unir pessoas, do reunir. Ninguém faz um bacalhau pra uma pessoa só. Então, isso já o torna especial por si só, né? Então, é muito legal quando eu consigo dividir com vocês essas receitinhas, essas técnicas no preparo do bacalhau. Porque existem, sim, alguns segredos importantíssimos quando falamos de bacalhau. Eu sei que vocês devem ver por aí várias receitas, várias receitas, várias receitas. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender todos esses passo a passo que eu vou deixar pra vocês. Pessoal do Face, a gente vai encerrar essa live e vai voltar. Já deu? Voltou? Voltou. Tava esquisito aqui. Apagou a tela, não sei porquê. É melhor então refazer pra mim. Já refez. Ah, já refez? Agora, estão online vocês no Face? Vão mandando joinhas. Falem pra gente se está tudo ok com a imagem e também com o áudio. O pessoal do Instagram, estamos aqui na live pra falar um pouco do bacalhau e também de uma receita maravilhosa de bolinho de bacalhau. O bacalhau, ele é, na verdade, um processo, né? Nós já falamos essa semana aqui sobre o bacalhau. Fizemos, inclusive, uma receita de bacalhau fresco, muito, muito gostoso. Uma versão, né, bem especial e está aí nas nossas redes sociais, também no YouTube, no Instagram e no Face. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, podem acessar. Hoje eu trouxe o bacalhau de salgado, né? O lombo do bacalhau, que é essa mais, assim, esperada, né? Na Páscoa, né? É o tradicional lombo do bacalhau. Existem duas espécies de peixe que podem ser utilizadas no preparo do bacalhau, que é esse processo de salgar, né? Que também é um cozimento, chamado cozimento a frio, que nós chamamos. Então, o bacalhau, ele é de uma região, de umas águas, né? Bem, bem geladas. O mais tradicional é o bacalhau da Noruega, porque lá é onde se produz e tem uma quantidade muito grande desse tipo de bacalhau. Do gado sua rua, né? Que é uma das variedades de peixe. Esse aqui é um bacalhau, então, de salgado. Eu comprei o lombo e de salguei, tá? Ele já está, então, cozido, tá? Isso é importante vocês entenderem, porque, por um passo a passo, vai fazer toda a diferença vocês terem essa informação. Então, o bacalhau, ao contrário do que todo mundo imagina, ele tem um cozimento muito rápido. Por quê? Ele tem uma quantidade de gordura muito grande, né? Ele já é mais gorduroso. E o cozimento dele é simplesmente para soltar essas lascas. Então, quanto mais você cozinhar o bacalhau, mais sem gosto ele vai ficar. E vai acabar perdendo aquele sabor de peixe, né? Ou aquele sabor do bacalhau que a gente gosta de sentir, assim, desmanchando na boca. Então, tenham sempre em mente que o bacalhau, ele é muito delicado, né? Mesmo aquele que você compra nos supermercados e nos empórios, que ele já vem em tiras, em lascas, né? Então, é importante você ter essa preocupação também. Aquele bacalhau de lascas, ele não é do gado smogua. O gado smogua, ele é utilizado para o lombo, tá? Aqueles em lascas, é uma outra espécie de peixe. Então, isso é importante vocês saberem também, porque ele tem a sua particularidade, tá? O que eu faço quando eu pego esse lombo de bacalhau? Você pode comprar um quilo de bacalhau de caixinha, que já vem de salgado, até porque é mais fácil, né? Muitas pessoas encontram já com mais facilidade ele congelado. E você vai descongelar esse bacalhau, ou então, dessalgar o lombo. E, importantíssimo, o lombo, ele vem assim, né? Inteiro, vamos dizer assim. Uma tira bem grande, né? E o que acontece? No meio desse lombo, você encontra as espinhas, né? A parte de espinha e a nadadeira, que vem aqui no meio desse lombo. Então, o que eu faço? Quando eu vou já dessalgar ele, deixo ele descongelado, eu retiro essas aparas do bacalhau, essa espinha e a nadadeira, porque essa parte do bacalhau é importantíssima. O bacalhau você tem 100% do aproveitamento. É um peixe que vai te render muitos, muitos preparos. Inclusive, a pele do bacalhau. Então, tudo que você for descartar do bacalhau, você não descarta. Você coloca em um bom caldo de legumes, para virar esse caldo do bacalhau. O caldo do bacalhau é a essência, é assim, é o fundamental quando nós falamos de preparos de bacalhau. Então, é importantíssimo você tirar todas as espinhas desse bacalhau, cortar para ele ficar mais uniforme, tá? Então, retire essa espinha com a nadadeira. Se você fizer amizade com o dono do impório que você comprar, ou então do mercadão, os mercados municipais, você pede para ele te dar um pouquinho das aparas do bacalhau. Aí você dessalga e utiliza para fazer um caldo. Porque esse caldo é o que nós vamos adicionar no bacalhau, para dar aquela cremosidade no processo de cozimento. Então, é importantíssimo você utilizar essas aparas. Essas aparas aqui, eu vou colocar em um caldo com cebola e água, tá? Vou colocar aqui um caldo de legumes tradicional. Você pode fazer também com o caldo que você já tem na sua geladeira, não tem problema, ou então começar do zero. Como essa quantidade é uma quantidade pequena, eu não vou ter tantas aparas assim. Eu estou fazendo um quilo só de bacalhau. Então, esses de caixinha, já de salgado, ele não vai te dar tantas aparas assim. Dependendo da marca, você vai ter uma quantidade maior de espinha. Mas não se preocupe. Coloque então na panela com água, coloquei cebola, coloquei alho e vou colocar azeite. Quanto mais azeite você colocar nos preparos, como bacalhau, um azeite de qualidade, mais saboroso ele vai ficar e vai ajudar a dar mais textura, tá? Essa cremosidade que a gente gosta do bacalhau. O Alê vai ler algumas perguntinhas enquanto eu vou colocando aqui na nossa panela. Vamos lá. Perguntaram aqui no YouTube. Cristina Pereira, sempre com a gente. Oi! Ó, as duas veras, Lúcias. Oi, Verita! Oi, mãe! Lindas prostas. Vivi, é correto tirar a pele do bacalhau? Galaxica falou agora. É correto, tá? Mas eu gosto de deixar com a pele, tá? Se você não for utilizar a pele do bacalhau, uma dica legal é você friar o bacalhau. Viram? Parece um diopan, assim. É uma coisa de louco. É muito gostoso a pele do bacalhau. Guarde essa pele para fazer o seu caldo. Já se você não gosta de consumir o bacalhau com a pele, não tem problema. Você pode retirar a pele depois do cozimento. Eu, particularmente, gosto de manter a pele para deixar mais sabor. E depois eu retiro a pele antes de servir, tá bom? A Anelisa Constâncio com a gente sempre. Oi! Tá lá com a Dan Boa Noite, eu e a mamãe assistindo vocês. Linda! Tudo bem? Beijo, beijo, beijo. Linda Márcia Domingos, Denise Pierre, Débora Tessoto lá no Instagram, Sueli Parzanese, Neide4557. Oi, Neide! Regina Caramelo, você tem que ver. Oi, ela tá em todas também, Regininha. Ó, Maco, Maco Osterano, Ivo Ramos, Sandra Regina 001, Vera Santiago. Oi, mamis! É minha mãe? É. Oi, mãe! Zilda Crepalti, Anderson Silva. Essa gente é pra você, né? Minha mãe adora bacalhau. É muito bom. A Arepas Urbanica também. Oi, a Arepas tá sempre com a gente. Então, se vocês estão no Instagram, estamos fazendo uma receita de bacalhau e bolinho de bacalhau. Então, mandem suas dúvidas, suas perguntinhas, tá? E se você está no Face, compartilhem essa live com seus amigos, com a sua família, pra todo mundo ter acesso e acompanhar a nossa receitinha pessoal do YouTube. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Eu vou fazer a versão do bacalhau tradicional de forno. O bacalhau, particularmente, é o que eu mais gosto. É com uma marmelada quase de cebola. É com bastante cebola. Você pode fazer essa versão com o tradicional pimentão, aquela bacalhoada, né? Montando ele em camada. Você pode utilizar essa versão de todos os tipos de sabores e de variações de bacalhau. Essa aqui é uma etapa inicial do bacalhau que vai servir pra todos os processos de preparo e variedades dessa receita. Então, sempre que você for fazer um bacalhau, você vai começar por isso. Mesmo ele sendo em lascas, tá? Então, você vai sempre limpar esse bacalhau, tirar todo o excesso de sal e vamos começar com o caldo. O caldo já está ali preparando, já está ali já fervendo. Eu coloquei em uma panela azeite, bastante azeite. Vou colocar um pouquinho de manteiga, porque a manteiga vai me ajudar a caramelar essa cebola, tá? A cebola do bacalhau eu não coloco crua, tá? Eu faço esse processo aqui de caramelizar a cebola pra dar mais sabor à sua posta de bacalhau, à sua bacalhoada. Então, eu tenho aqui uma panela aquecida. Eu cortei aqui cinco cebolas grandes, tá? Bem fininha, ó. Em rodelas bem finas, tá? Mais finas do que as tradicionais pra bacalhoada. Então, o segredo pra esse processo é você dar um pré-cozimento nessa cebola, deixando ela caramelizar até dourar. Ela vai ficar mais macia, mais gostosa. Vai soltar um sabor no seu bacalhau inacreditável. Então, eu coloquei aqui as cinco cebolas em fatias, bem fininhas, tá? E eu vou colocar, ó, também dois dentes de alho grandes em pedaços, tá? Inteiros pra soltar mais sabor. E eu vou refogar essa cebola. Aqui, com azeite. Vou refogar. Olha, você põe ele pra lá de cima pra mim. Tá vendo? Não dá? Não, eu põe aqui. Só. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Aqui, eu acho que apagou o fundo. Eu vou afligar ele de novo. Enquanto a Lê vai ler mais umas perguntinhas. Luiz P. Xixiã. Oi, Lizão. Tudo bem? DJ Reis, Jaqueline Couti, 21, Peterson Câmara. Oi, Pety. Angela Cedini. Pety é o vizinho, mais amor do mundo. Mandou um bolo lindo ouro pra mim, de chocolate. Uma delícia. Ah, Tereza Gonçalves tá sempre com a gente lá. Ela falou que Pouso Redondo, que eu falei, é até perto de Blumenau. Ah, que delícia. Blumenau. Tem aquela linguista maravilhosa. Adoro. Cidade linda, Blumenau. Cidade linda, linda. Então, vocês que estão chegando agora, eu estou refogando a nossa cebola pra nosso bacalhau de forno. Coloquei um pouquinho de azeite e um pouquinho de manteiga. Eu peguei uma panela maior pra ser mais rápido, mas você pode fazer esse processo na frigideira também, tá? Como eu tenho uma quantidade grande, eu pus numa panela maior, que é pra ir mais rápido. Vou pôr mais azeite aqui. E essa cebola vai soltando o sabor. Não coloquei sal ainda, tá? Só deixei a própria cebola aqui começar a refogar e cozinhar. O nosso caldo do bacalhau já ferveu e eu vou desligar ele, vou tirar ali do fogo, tá? Porque ele já ferveu. Então, ele já está pronto. Aqui, então, lembrando o caldo de bacalhau, eu coloquei cebola, alho e as aparas do bacalhau. Nessa panelinha, eu vou fazer o que chamamos na culinária francesa de peperade. Peperade é como se fosse uma pastinha temperada com pimentão. Eu faço uma pastinha pra dar um toque especial antes de levar ao forno. Eu não coloco o pimentão em pedaços. Pra essa versão de bacalhau ao forno que eu vou ensinar. Então, eu tenho aqui azeite. Vou colocar o pimentão vermelho sem semente, picadinho, inteiro. Lembrando que os ingredientes estarão depois pra vocês na descrição, tá? Então, não se atenham à quantidade dos ingredientes. Só prestem atenção no passo a passo pra vocês já aprenderem, tá bom? Vou deixar ele refogar um pouquinho, esse pimentão. Aqui, pra ele começar a soltar sabor, tá? Tenho também uma azeitona de qualidade, uma azeitona preta portuguesa. As azeitonas, quanto menores pra esse processo do bacalhau, menos ácidas elas são. Então, eu uso aqui uma azeitona típica portuguesa. Ela é pequenininha, o formato dela é bem pequenininho. E já vende, você já encontra ela picadinha, tá? Essa aqui eu mesma piquei, tirei o caroço. Mas você pode fazer com a azeitona preta que você quiser. Eu acho que a azeitona preta pro bacalhau combina muito mais. Então, eu gosto de usar a azeitona preta, tá? O nosso pimentão já começando, ó, a refogar com azeite. Ele em cubinho mesmo. Porque eu quero que ele desmanche. Esse pimentão, ele vai dar sabor. Ele não vai tomar muito gosto, né? No nosso preparo. Eu quero valorizar o bacalhau com essa nossa marmelada de cebola, tá? É o jeito mais gostoso de você preparar um bacalhau. Confesso. Sempre dê uma refogada antes da cebola, né? Deixa ela soltar um pouco mais de sabor, né? Fica mais especial no preparo do seu bacalhau. O Alê vai ler um monte de comentários pra nós? Bastante gente online conosco? Bastante gente, hein? Vamos lá. Que bom, que bom. Fico feliz quando vocês estão aí pra gente. Sheila Datz, sempre com a gente lá no Face. Oi, Vivi, te adoro. Oi, querida, tudo bem? A Sheila Datz falou, Vivi, te adoro também. A Elizeth falou que é de Marcelândia, Mato Grosso. Olha, que legal, Mato Grosso. O nosso pimentão tá começando já a dourar aqui. E eu vou colocar dois tomates grandes, picadinhos, com a semente, com a pele e com tudo, tá? Com miolinho e com tudo. E mais três dentes de alho, tá? Isso aqui vai formar quase um molhinho, tá? E ele vai apurar até dissolver bem esse tomate, até esse tomate ficar bem cozidinho, tá? Vou deixar ele refogar. Agora eu vou tampar todo mundo aqui e vou deixar ele cozinhar por aproximadamente uns quatro minutinhos, até esse tomate começar a cozinhar e soltar bastante sabor, tá? Nossa cebola tá começando a refogar. Deixa ela pensar na vida. Parece que é muito, mas depois ela vai murchando, ela vai diminuindo de tamanho. E aí, eu tenho aqui as nossas batatinhas. Eu gosto de fazer o bacalhau com as batatas bolinhas, tá? Mas você pode fazer com a batata com bela, a batata grande, ao muro. Você pode, inclusive a gente deu a receita da batata ao muro essa semana, aqui nos nossos lives. E aí você pode utilizar aí a batata que você quiser, tá? E o que eu faço com essa batata? Eu corto ela no meio, passo ela no nosso caldo de legumes. Começou a ferver, eu retiro ela desse caldo. E pra assar, ela não vai cozinhar por completo. O legal é ela ficar ainda mais durinha por dentro, porque ela vai ao forno junto com o bacalhau. Então, vai demorar mais um pouquinho pra ela chegar ao ponto. E ela vai ficar al dente, só que com sabor ainda, né? E macia ao mesmo tempo. Ela fica no ponto certinho, bem douradinha, bem bonita, tá? A nossa cebola, então, tá refogando aqui. A gente vai mexer nela daqui a pouco. O nosso bacalhau já está aqui no cantinho. Olha só, hein? FredKaw001. Oi, tudo bem? Saudade de você, arrebenta Vivi, você é show. Lindo. Saudade das nossas épocas de dom. Nossa, o Fred, vou te falar, que é o cara mais engraçado que eu já trabalhei. Ele é de Goiânia, da terra do Pequi, adoro Pequi. E ele é muito engraçado, ele é uma pessoa muito divertida e um cozinheiro, assim, eu ia falar até uma palavra feita. Mas ele é um cozinheiro de mão cheia, um grande beijo para você, morro de saudade das nossas épocas de bagunça na cozinha. E a gente, nossa, a gente dava muita risada, era muito bom. E ele trabalhou comigo no dom, verdade. A gente trabalhou tanto. E depois o dovidito, né? Do Alex Atala, muito legal. Lindo. Márcio Gonzalez, chefe, assisti sua aula na semana da hospitalidade da FMU. Ai, legal. Estou terminando o terceiro semestre de gastronomia. Parabéns. Aluno do PAN, Jonas, Mara, Samira, etc. Parabéns. Manda um beijo para todo mundo da FMU. A faculdade que eu me formei, para quem não sabe, eu me formei na FMU aqui em São Paulo, no Campus da Liberdade. E nós fizemos um encontro muito legal, que é essa semana da hospitalidade. Eles recebem ex-alunos, então foi muito gostoso, viu? Muito bom que você está aqui, feliz. Nós, então, hoje, fazendo o nosso bacalhau, o meu bacalhau a forno, que eu adoro essa versão maravilhosa. E agora eu vou começar o nosso bolinho de bacalhau, enquanto a nossa cebola está aqui caramelando, né? Está começando, ó, a refogar bem. Deixa ela aí pensando na vida, porque ela vai ficar mais caramelada ainda. Eu vou começar o nosso bolinho de bacalhau. O bolinho de bacalhau, cada família tem a sua refritinha tradicional, né? E se vocês olharem depois no YouTube, ou na própria internet, em alguns vídeos, tem muitas receitas engraçadas de senhoras mesmo portuguesas que estão ensinando a fazer o olhinho de bacalhau. E, de fato, o nosso bolinho de bacalhau é um pouco diferente do tradicional português. Por quê? Algumas receitas aqui levam farinha, levam amido, tem algumas que colocam até fermento. Porque o nosso bacalhau é um pouquinho diferente do que eles usam. Realmente, o bacalhau português é maravilhoso, né? A qualidade do bacalhau que eles já usam no dia a dia, no modo normal de fazer, já é maravilhosa. E tem alguns segredinhos também, né? De tradição de família. Essa é uma receita que eu acho que é muito legal, porque ela é muito simples de fazer, ela é rápida e você consegue adaptar com o que você tem na sua casa. Então, assim, não é nada monstruoso, não é um processo muito difícil e tem um toque especial. O Alê vai ler os comentários, enquanto eu vou separar todos os ingredientes aqui do nosso bolinho do bacalhau. Vamos lá. Bolinho. Ana Lúcia de Oliveira. Oi. Nitzik. Acho que eu falei certo, hein? Oi, Ana. A tua simpatia eleva o meu astral. Ah, maravilhoso. Nossa senhora, que elogio, viu? Carmen Arantes, tá sempre com a gente. A Carmen tá em todas. Ponta ela faltou, mas hoje está aqui, adoro o bacalhau. É bom demais bacalhau, né? Rê Garcia, underline percussionista. A Rê tá em todas. O cheiro está vindo aqui. Ai, meu Deus. Cebola, não, cebola fritinha, refogando é muito bom, viu? E o caldo de bacalhau também perfuma a casa. Muito legal. Ó, a nossa cebola começou, já diminuiu de tamanho aqui. Anderson Moreno, 32. Siene Medias. Oi. Oi, Viviana, suas receitas. Lindos. Obrigada, viu, querido Carinho, pelas mensagens. O Alê vai lendo aí os nossos comentários. Guedes Kika Kika. Ó, deixa eu só dar mais uma mexidinha aqui no nosso tomate com pimentão. Lembrando que eu deixei ele cozinhar, ó. Ó, cozinhando com pimenta também, tá sempre com a gente. Eu pulei aqui, olha só, hein. Alê, dá pra você mostrar aqui, ou não, um pouquinho? A nossa panela aqui, ó, já começando a desfazer esse pimentão com o nosso tomate. Ó, pimentão, tomate e alho, tá? Ele já tá começando a desfazer. Eu vou baixar até mais um pouquinho. Vou deixar ainda cozinhar por mais uns segundinhos, uns minutinhos. Ó, Dora Faria Rodrigues. Oi, Dora. Tá lá, falou que fez a pizza, ficou linda. Ficou gostosa. Manda foto pra mim, se você tirou foto, mandem todas as receitas que nós formos ensinando aqui. Se vocês fizerem em casa, mandem as fotos pra gente, porque eu vou postando também no Instagram, no Facebook, tá? Pra todo mundo compartilhar aí essas receitinhas. Eu, então, coloquei aqui o tomate. Começou a desfazer, eu vou colocar quatro filhetinhos de alite, tá? Ou anchova. Pode fazer a pissadinha? Pode, mas não vai ficar com o mesmo sabor, tá? Porque essa massinha que nós vamos fazer, essa peperade, eu coloco um sabor, assim, quase da sardela, sabe? Aquele toque especial de peixe, assim, o alite, ele não vai roubar muito a cena, tá? Ele vai dar mais sabor. E com o pimentão fica maravilhoso. Quando a gente coloca ali um pedacinho, um pouquinho dessa pasta sobre o bacalhau, dá muito mais sabor, tá? Então, é uma dica legal. Vou deixar ele cozinhar mais uns minutinhos. Enquanto nós fazemos o nosso cabelinho, cebola já começando a querer caramelar. A própria cebola vai soltando o açúcar dela, né? Ela tem um pouquinho de açúcar. Então, ela vai começando a querer caramelar. Deixa ela caramelar no fogo baixo. Enquanto isso, eu tenho aqui as nossas batatas já cozidas e amassadas, tá? Bem amassadinhas. Eu cozinhei no próprio caldo do bacalhau para dar mais sabor. Mas você pode cozinhar na água normal. Uma dica é colocar dois dentes de alho junto com as batatas, ou quatro dentes de alho, para a batata ficar com mais sabor, tá? Não coloquei sal, só a água, batata e o alho. Porque o sal eu vou colocando depois, porque o bacalhau já é saudável. Então, eu gosto de ir sentindo um pouco a massa do bolinho, tá? Para, mais ou menos, para vocês terem uma proporção, o que faz um bolinho de bacalhau ficar muito saboroso é a proporção correta de batata para bacalhau, tá? Então, para um quilo de... Um quilo não, vamos dizer, umas três costas grandes de bacalhau, três longos grandes que você vai desfiar, você vai usar mais ou menos 500 gramas de batata. Então, é quase a mesma proporção, tá? Então, é importante você primeiro saber a quantidade de bacalhau que você vai ter para fazer um bolinho e depois você mistura a quantidade de batata. Para essa quantidade, eu tenho aqui duas xícaras, que foi um copo desse medidor, de 500 gramas de bacalhau já cozido, desfiado e temperado, tá? Ó, ele já está temperadinho. Eu pus um pouquinho de tomate, pus salsinha, tá? Pus alho, um pouquinho de cebola, tá? Bem bonitinho. E você pode fazer as aparas, usar as sobras do bacalhau, que se você tiver, melhor ainda, tá? Ou então, colocar aquele bacalhau em lascas para fazer o seu bolinho, tá? Aquele bacalhau em lascas, ele é um pouco mais barato, né? Ele é bem mais barato e ele fica no forno para fazer bolinho de bacalhau, né? Basicamente, o bolinho de bacalhau, você vai utilizar todas as aparas, aqueles pedacinhos da espinha que você tira, aquela carninha do bacalhau, você pode aproveitar para fazer o seu bolinho, tá? O importante é você, depois que cozinhar esse bacalhau, ou pegar essa sobra de bacalhau e desfiar, apertar bem com o pano, ou com um guardanapo, um papel toalha, para ele tirar toda a unidade. O que o bolinho não gosta, qualquer bolinho, né? Não gosta é de unidade, principalmente quando colocamos um purê de batata. Então, essa batata, quanto mais água tiver, a água ou o caldinho do bacalhau, mais elástica ela vai ficar e vai acabar desandando o seu bolinho, tá? Não vai ficar com um resultado muito legal. Olha que legal, Andréa Silva no Facebook. Não sei se ela já acompanhava a gente, mas vamos lá. Estava aqui no Google procurando uma receita, e quando abro o Face, o que vejo? Nossa, fazendo um bolinho de bacalhau. Muito legal, hein? Helena Mota, sua didática é perfeita, hipnotiza. Gente, é vocês que são mais. Deixa sem palavras. Só que vocês não viram eu cozinhando ainda. Não viram didática. O Alê também, ele sabe explicar direitinho. Ele cozinha muito bem. A gente está elaborando algumas receitinhas para o Alê fazer, sabe? Então, se vocês quiserem mandar uma sugestão de receitas para o Alê preparar, vocês podem mandar. Ó, cozinhando com pimenta, falou que tem vontade de fazer faculdade de gastronomia. Ah, faça! É uma faculdade muito... Eu sou suspeita, né? Porque eu me formei em gastronomia, então eu sou suspeita. Porque é uma faculdade muito legal. Existem muitas pessoas que fazem o curso de gastronomia, como segunda, terceira faculdade. Olha que legal, ela falou que te conheceu na FIPAN. Ai, que legal! FIPAN. Que legal! Ó, a nossa cebola começou a querer caramelar, dourar. Eu vou abaixar ainda mais o fogo para ela não teimar. Porque eu não quero que ela fique muito queimadinha, douradinha, sabe? Eu quero que ela fique amareladinha do próprio açúcar da cebola que vai caramelando, tá? Vou abaixar aqui o fogo. Então, eu tenho aqui as minhas batatas já cozidas e amassadas. Ó. Vou colocar o nosso bacalhau já cozido, tá? Tá vendo que é quase a mesma proporção de batata amassada, de purê, eu tenho aqui de bacalhau. Eu coloco um pouco a mais de bacalhau para ele ficar mais gostoso, tá? Vou misturando, primeiro, só o bacalhau com a batata, para ficar mais homogêneo. Aqui. Até o Manunes falou que a azeitona preta é bom demais. É muito gostoso. Já esqueci do vídeo. A azeitona preta é tudo de bom. Eu acho que a azeitona preta é mais adocicada do que aquela verde que a gente costuma comprar. Agora, existem, lógico, várias regiões que tem a azeitona. A azeitona, a portuguesa, ela é diferente. A italiana é muito boa também, mas a portuguesa, para bacalhau, não tem igual. Ó. E agora tem algumas marcas portuguesas que já vendem nos supermercados e que não são caras, viu? Então, você já pode encontrar com facilidade. Ó. Você está vendo que a massa, ela fica bem uniforme. A mistura, importante. Eu amasso a batata ainda quente e deixo ela esfriar, tá? Eu não misturo o bacalhau com a batata ainda quente. Tem algumas receitas que indicam já ir misturando, já faz, assim, um processo meio... Bem mais rápido do que eu estou fazendo. Mas eu acho que a batata, ela acaba pegando mais água. Conforme ela está quente, ela vai soltando mais o amido, né? E acaba enganando o ponto do seu bolinho. Então, eu gosto de misturar com a batata espremida, fria, tá? Deixo ela fora da geladeira, descansar, até esfriar bem. Para depois eu misturar no bacalhau e preparar o bolinho, tá? Isso é mania minha, mas eu já vi muitas pessoas misturando com tudo, assim, com o bacalhau já meio quente, morno. Eu acho que dá uma diferença. Eu prefiro frio. Ó, Elígia Félix, está sempre com a gente também, obrigado. Está quente aí em Cuiabá, Elígia? Nossa Senhora, é terra quente, né? A Ângela Rezende, de 30, de Goiânia também. Olha que legal. Olha que legal, ó, eu vou colocar, só estou misturando para ficar bem homogêneo, tá? Ó, agora aqui no meio eu vou colocar uma gema batidinha. Ó, a Dora Faria falou um negócio aqui, ó. Vi, estou usando o dessalgado e tem já as lascas. Não faça quente, ela pede farinha, não fica bom, né? É, ela quente, ela vai pedir mais farinha, porque a quantidade de amido da batata é suficiente para você preparar o bolinho. Se você deixar ela quente, vai pedir mais farinha, vai pedir mais bacalhau, vai acabar estragando o ponto, né? Por isso que eu faço assim mesmo. Já. Ó, a nossa cebola, dá para mostrar aqui, né? Não dá. Eu estou de olho, ó, um olho no gato, outro na sopa. Ó, a nossa cebola, ela está começando a caramelar, olha a cor como já mudou, tá vendo? Ela fica amarelada, mas ela não está dourada, né? Porque ela foi cozinhando, soltando a própria água e formando essa marmelada que a gente chama, né? Que é bem gostosa. Então, você deixa ela cozinhar no fogo baixo, lentamente agora, para ela não queimar muito. Se precisar, você pode colocar um pouquinho do caldo do próprio bacalhau, tá? Mas eu acho que não vai precisar ali nesse processo, tá bom? Ó, misturei aqui a nossa gema, então. Ó, você está vendo como a massa, ela não gruda na mão, ela fica uma textura de bolinho bem legal, tá vendo? E a minha dica é você colocar os ovos antes de fritar, porque os ovos vão amolecer esse bolinho. E o legal é esse bolinho ficar mais crocante mesmo, né? Por fora, ficar mais douradinho. Então, uma dica é você colocar os ovos quase no momento de fritar. Eu tenho aqui a salsa picada, bastante salsa picadinha, e meia cebola ralada. Ó, meia cebola raladinha, tá? Isso aqui é uma dica que eu peguei como a portuguesa. Olha que legal, Verusca Brito. Oi, Verusca Brito. Ó, a Carmen fez uma pergunta legal aqui, ó. Pode mandar. Qual o tipo de batata que você usa para fazer o bolinho? Eu gosto da batata asterix, tá? Aquela com a pele mais roxa, né? Avermelhada. Porque ela pega menos umidade, ela tem menos umidade, tá? Já por si só. Então, ela fica mais saborosa. Mas você pode fazer com a Mona Lisa também. Aliás, tem um videozinho curtinho lá no YouTube nosso falando disso, não tem? É, no YouTube, se você ainda não é inscrito, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube. Chefe Bibi Araújo, lá tem um videozinho falando dos diferentes tipos de batata e dando algumas dicas rápidas. É bem legal esse vídeo. Muito bem lembrado, né? Então, eu coloquei a cebola ralada, bastante salsa aqui, lembrando que eu vou deixar os ingredientes direitinho para vocês, tá? A Rê Garcia falou que está linda a massa. Obrigada, viu? Que bom, o nosso óleo ali já está estendendo. Carlos Ferro. Oi! Ó, a nossa clara, eu coloquei uma gema e a clara. A clara eu dou uma ligeira batidinha, tá? Para ela começar a espumar, ó, não precisa ser uma clara em neve, tá? Só para ela dar uma textura mais fofinha para o nosso bolinho. Isso é mania minha, tá bom? Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Isso aqui é um jeito meu de fazer. Ó, Célia Mari, lá no Face. Pode ser com mandioca também? Olha, pode, até pode. Mas a mandioca, quando cozida, ela é muito elástica. Porque ela tem uma quantidade de amido, assim, 3, 4 vezes maior do que a batata. Então, pode dar uma diferença na textura desse bolinho. Nada impede de você fazer, tá? Se você tem mandioca já cozida, né? Ela até engasgou, né? Eu ia falar o que foi assim. Ó. É melhor fazer com batata, né? É melhor. Mas tem bolinhos de mandioca e mandioquinha que são maravilhosos, entendeu? Se deu ruim, não vai ficar. Vai ficar maravilhoso. Mas a textura pode te atrapalhar um pouquinho. Então, é importante você escolher uma mandioca que esteja mais seca, tá? Não pode ficar com muita água, porque senão vai desandar a textura do bolinho, tá bom? E o legal é você não colocar farinha no bolinho de bacalhau. Então, com a mandioca, provavelmente você vai precisar colocar algum tipo de farinha, tá bom? Ó. Vou misturando todo mundo aqui. Então, coloquei um pouquinho da nossa clara, a nossa clara batidinha. Bem ligeiro, tá? Ó, Valdete Pavanati. A gente tá lá. De Palhoça, Santa Catarina, ligadinha na receita. E a Andréia, que eu te falei lá no Face, que tava procurando no Google, ela te vê na TV. Ai, que legal. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho aí de vocês. Ó. A Elisa Constâncio, tá aí ou não, Elisa? Tá todo mundo quietinho? Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês, pessoal do Face? Ó, o Rodrigo, Rodrigo Urai, perguntou o que você está fazendo, chefe. Pra vocês que estão chegando no Insta, estou fazendo um bolinho de bacalhau e um bacalhau ao forno. Eu acabei de fazer a nossa massa de bolinho. O nosso bacalhau e a nossa ceblada, ó. Está praticamente... Olha, atenção. Não, isso aqui dá um sabor, vocês não fazem ideia. Eu vou deixar ela mais um pouquinho aqui no fogo baixo, pra ela caramelar. Eu não coloquei açúcar, não coloquei nada. Ela vai amarelando da própria... Da própria cebola mesmo, refogando ali lentamente. Ela vai pegando o sabor, tá? Eu vou, então, fazer o teste do nosso bolinho, né? Você pode fazer redondinho, que é uma massa gostosa de você moldar. Ou, então, pode fazer em quenelles, com a ajuda de duas colheres, ó, de sopa, pra dar o formatinho, né? Será que o nosso óleo está quente? Vamos ver. Ah, vou deixar mais uns minutinhos o óleo, que é pra ele ficar mais douradinho, né? Deixar ele pensar na vida. E eu vou mostrar agora o nosso molho aqui, com pimentão. Olha que legal, a Lilian Paiva. Arante e tomate, pode mandar. A Lilian Paiva, está lá no YouTube, ela falou assim. Oi, minha querida. Você estava tentando lembrar, desde quando eu te conheço. Primeira vez foi no canal Pé na Cozinha, no Yahoo. No Yahoo, foi quando eu comecei a conhecer o Internete. Foi, eu comecei no Yahoo, eu trabalhei em restaurante. Aí eu comecei a escrever pro Yahoo, pro portal. Fiz vídeos pra eles, fazia o programinha Pé na Cozinha. E aí depois eu fui pra TV. Eu fui depois que eu fui pro Yahoo. A ordem foi mais ou menos essa. Você não conhece há muito tempo, hein? Meu Deus, olha que legal. Ô, Annelise, está lá. Está prestando atenção, só prestar atenção. Está prestando atenção, muito bem, Annelise. Nossa bolinha está aqui, nossa manteiga eu vou deixar aqui pro lado, que eu não vou usar mais. Tem algumas receitas que colocam parmesão no bolinho. E também, algumas receitas colocam um requeijão cremoso no meio, ou então pedacinhos de queijo. Lógico que em Portugal eles fazem com o queijo, aquele do reino, aquele de ovelha, que é maravilhoso. Cremoso, que é super conhecido. Mas eu vou fazer a versão tradicional pra vocês, tá? Sem queijo. É aquela tradicional que nós estamos acostumados aqui. Ó, quando a cebola começar a ficar pronta, vendo que ela já está quase num ponto, ela já está bem macia, bem amarelada, douradinha, eu vou colocar a nossa azeitona, tá? As azeitonas já picadas. As azeitonas, aqui. Se você quiser colocar os ovos, você pode colocar também, não tem problema. Os ovos, eles vão dar uma textura mais gostosa ainda quando for ao forno. Como esse bacalhau eu não vou assar hoje, eu vou assar amanhã de manhã, pra gente comer já ele bem no ponto certinho, tá? Eu deixo ele já montado e amanhã eu coloco no forno. Aí depois que ele assar, eu coloco os ovos. Ou quando ele estiver quase pronto, assim, no forno, eu já coloco os ovos, tá? Porque se eu colocar os ovos agora, vai acabar esfarelando muito. Como eu não vou assar hoje, então vai correr o risco de mudar um pouco a textura, tá bom? O nosso peperado, a nossa peperado já está quase pronta, que é essa pastinha de tomate com pimentão vermelho, alho e o alitio, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho como ela vai ficar. Olha lá, Régia Souza, sempre com a gente lá. Sueli, aparecida. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Vamos fritar o nosso bulinho? A Carmen falou que a batata é a combinação perfeita com o bacalhau, e é mesmo, eu acho. Não é? Não precisa de mais nada, não precisa de arroz, não precisa de nada. A batata, ela é já suficiente. É um negócio que eu gosto muito também, sabe o que é? Aquele brócoli, sem ser aquele brócoli ninja, aquele brócolão. Aquele tradicional, né? Ah, é muito bom. Tá bom, hein? Ó, nossos bolinhos estão começando a fritar aqui. Eu deixo o óleo bem quente. Vou tirar esses potes aqui pra vocês verem com mais facilidade. Eu vi algumas receitas que colocam, fritam no azeite, tá? Como eu acho que o azeite, atingindo uma temperatura, ele acaba amargando muito, eu não aconselho vocês fritarem em azeite, banha, nada disso, tá? O legal do bolinho é ele ter essa textura mesmo e essa crocância só de você fritar no próprio óleo, tá? Pra não tirar muito sabor, tá bom? Vou deixar ele aqui. Deixar ele fritando ali. Deixar o óleo bem quente, pra ele não grudar. E vou fazer uma versão de bolinha também, pra gente ver como fica. O óleo tem que ficar bem quente, eu vou deixar até o óleo esquentar um pouquinho mais. Vou nas perguntinhas aqui, vamos ver quem tem pergunta, hein? Pode ir. Já sou, ela fala, tudo bem, meu amor? Vocês estão bem? Estamos bem, um beijo, viu? Melhor agora com você aqui acompanhando. É, vocês acompanhando, muito obrigada, viu? Eneida Fultinho, boa noite. Graça Monteiro. Oi, Graça. Celida Mioto. Oi, Vivi. Oiê. Wanderlei, Wanderlein. Ó. Bento Capato, que adora a bolinha de bacalhau. Ó, a nossa preparada de pimentões e tomate está pronta, deixei ali no cotinho pra vocês verem. Olha que ela ficou bonita. Vou mostrar a textura dela daqui a pouquinho. A Anelisa falou assim. Vivi, quando puder, dê uma receita de bolachinha e rosquinhas, mas que sejam assados. Nossa, ela adora essas coisas, viu? Eu amo receita assim, bem simples e sequinha, sabe? Esses biscoitinhos. Olha, eu não sou muito de doce. Está anotado, Wanderlein. Mas o que eu mais, assim, eu tenho dificuldade em lidar são com esses biscoitinhos. Cidaneirática. Cidocca. Oi, Cidocca. Boa noite. Ó, a Sheila Dati está perguntando se o certo é fritar um a um. Olha, não, não tem certo não, vai depender do tamanho da sua panela. Como eu estou fazendo ali uma panelinha pequena, você não precisa colocar, acho que como todo bolinho, você não pode colocar muitos de uma vez, né? Não esfriar muito o óleo, né? Para ele não esfriar o óleo, para não correr o risco de um grudar no outro, né? Em restaurante a gente coloca na fritadeira, mas mesmo assim a gente não frita muitos de uma vez não, viu? Ó, deixa ele quietinho e o legal é você não ficar mexendo muito nele, deixa ele fritar, tá? Para ele ir soltando aí todo esse sabor e ficar bem craqueladinho, tá? É que nem bife, né? Não fica virando muito. É, põe e deixa, porque senão ele vai tende a começar a quebrar, tá? Bolinho é assim mesmo. Ó, temos o nosso bacalhau aqui. O que que eu vou fazer agora? Lembra aquele caldo de bacalhau que nós fizemos? Eu vou colocar esse caldo ainda quente, eu vou colocar as postas do bacalhau que eu deixei reservado. Antes de ir ao forno, eu dou uma pré cozida, passo ele só nesse caldo por alguns minutinhos, um minutinho, não mais do que isso, tá? Para ele começar a soltar sabor e pré-cozinhar, tá bom? Para ele ficar mais molhadinho e não ficar tão seco, né? Como a gente já viu por aí. Essa versão é a mais legal. Então você pode fazer essa versão do bacalhau de bacalhelada, mas passando nesse caldo do bacalhau para ele começar a cozinhar, tá? Para ele dar um sustinho mesmo e ficar mais macio. Vou mostrar o bacalhau para o pessoal aqui, vamos ver se vai dar. Ó, que maldade, hein? Vou deixar esse óleo esquentar mais um pouco e eu vou mostrar para vocês, ó. O nosso caldo de bacalhau está aqui. Coloquei as nossas tostas do bacalhau e vou ferver, tá? Coloco aqui na panela. Quando começar a ferver, eu já tiro e eu vou montar o nosso bacalhau, a nossa travessa para levar-nos ao forno, tá bom? Essa é uma dica bem legal para vocês terem um bacalhau mais suculento. É passar essa posta de bacalhau, esse lombo de bacalhau ou a própria lasca do bacalhau no caldo dele, no caldo de legumes que a gente fez com as aparas, para ele soltar mais sabor e não ficar muito seco, tá bom? Lembrando que esse caldo tem uma quantidade de azeite também razoável, para ficar mais suculento. Azeite nunca é demais para bacalhau, pode realmente abusar do azeite. Mas já fazendo o caldo, o próprio caldo de bacalhau tem bastante gordura, né? Então dá uma consistência bem legal. Ó, a Fran Gomes, ponto óleo. Ó, tá sempre com a gente também. Renato, ponto Loran, Dias Duarte Newton. Ó, o Alex Silva, sete, oito e quarenta lá. Boa noite, eu sou estudante de gastronomia, sou seu fã. Quanto estudante hoje, hein, que legal. Mas você é de uma faculdade de FMU também? Não. Vamos ver, vamos ver se ela responde aqui. Ó, se você está chegando agora no Instagram, estamos fazendo bolinho de bacalhau. Ei bacalhau, forno. Pessoal do Face, um beijo para vocês e compartilhem essa live, tá bom? A Maria de Lourdes Lima está ainda sempre com a gente lá pelo Face. Falou, Vivi, pelo amor de Deus, aqui em casa nós só engordamos com suas gostosuras. E quarentena? Que eu adoro fazer. Pra jantar na quarentena? Fala sério, tá difícil essa quarentena, não tá? O sofrimento. Ah, mas é bom, né? Depois a gente recupera, não tem problema não. Ó, vou fazer a versão redondinha, pra mostrar pra vocês como é uma massa gostosa. Você pode fazer, então assim, lembrando a dica que eu deixei, pra vocês que estão entrando agora, o bolinho de bacalhau, a minha dica é, Vivi, eu vou fazer uma quantidade pequena, mas rendeu muito bolinho, não vou fritar todos os bolinhos hoje. O que eu faço? Congelar não aconselho, porque batata congelada não rola, gente. Vou dizer, você vai precisar colocar farinha depois, aí vai ficar uma massa muito esquisita. Por causa dos cristais de gelo, né? É, ela tem muita água já, então ela vai esfarelar, vai deixar uma textura de massa que você não consegue aproveitar. Uma vez que esse bolinho ficou elástico, você perde mesmo a massa. Em restaurante, o que a gente faz? Esse processo inicial, é lógico que em restaurante tem uma rotatividade muito grande, então acaba usando com mais rapidez. Então você deixa batata separada, o bolinho de bacalhau desfiado e temperado separado, e conforme você vai usando, você vai misturando os ingredientes. Dica, em casa, na geladeira, essa massa sem os ovos vai durar até dois dias, não mais do que isso. Então, você vai ter que fazer a quantidade menor. Então, se você falar assim, Vivi, mas misericórdia do Senhor, não vai dar, vai sobrar massa. Não coloca os ovos, então. Você deixa ali a quantidade que você vai fritar, coloca o ovo, conforme você vai utilizando essa massa, porque daí você consegue utilizar essa mistura por mais tempo, tá bom? Então, a dica é não colocar os ovos. Os ovos você só coloca se você for fritar, beleza? O Instagram, nós estamos encerrando aí quase a nossa live para vocês, porque deu uma hora. A gente vai voltar para mostrar a montagem do bacalhau, tá bom? Ainda tem uns cinco minutinhos. Temos ainda cinco minutinhos, mas ó, esses são os nossos bolinhos de bacalhau. Maldade pouca, né? Oh, meu Deus! A nossa massa eu vou reservar aqui, depois a gente continua a fritar. E eu vou montar o nosso bacalhau. Aqui, da nossa travessa. Você vai pegar a sua travessa, que você já está acostumado a montar. Nosso bacalhau, eu passei então no caldo do bacalhau, ó, as nossas costas. Olha como ele está bonito. Só para ele começar o cozimento e soltar mais sabor. Eu vou fazer o quê? Vou colocar nossas batatinhas. Pode ser as rodelas, tá? Eu estou usando a bolinha, mas você pode fazer com as de rodelinha. Aqui. Aí eu vou colocar azeite. Bacalhau adora um azeite, né? Eu vou fazer uma caminha com essas batatas, tá bom? Aqui. Aí eu vou pôr um pouquinho de sal, bem pouquinho nas batatas, para ela ficar mais saborosa. Tá? Vou dispor as nossas costas de bacalhau. Você está vendo que o nosso bacalhau começou a soltar essas lascas, tá vendo? Dá para ver? Dá. As lascas. Eu passei ele no caldo do bacalhau, tá? Abaixo. Para ele começar a cozinhar e soltar sabor e soltar a gordurinha dele, tá bom? Vou colocar sempre com a pele para cima, tá? Nunca com a pele para baixo, porque senão vai acabar grudando, tá bom? E não fica tão legal. Vou pôr a outra posta sobre as batatas sempre. As lascas do bacalhau já vão soltando, gente. Bacalhau, já de salgado assim, não precisa cozinhar por muito tempo, de verdade, tá? Ele vai mudar muito o sabor se você deixar cozinhar por muito tempo. Então, a dica do caldo é valiosa, porque o caldo vai manter a gordura do bacalhau e o sabor dele. Então, a dica é essa. Para ele não ficar seco, você passar pelo caldo. Pode falar. Ó a Dada Lopes! Oi, Dada, coisa linda! Dada precisa vir cozinhar aqui, hein? É, não esqueci não, viu dona Dada? A Vinha falou tanto de você, Dada, que eu tava... Eu tava contando para ele... Tá ansioso. ...das receitinhas. Ela gravou comigo para o Yahoo há muitos anos, a Dada. E eu vou deixar depois para vocês o vídeo para vocês relembrarem. Ela fez vários petiscos gostosos. Ela é chefe de cozinha, trabalha em bares, já trabalhou em restaurante, né? E arrasa muito nos quitutes. Ó, montei o nosso bacalhau aqui, tá vendo? Sobre as batatas. Aí eu venho com essa maldade aqui da nossa marmelada de cebola. Olha a textura da marmelada, tá vendo? Só cebola, gente. Não pus mais nada aqui. Não pus açúcar, não pus nada. A cebola, azeite, alho, deixei refogar até caramelar, ó. Essa é a textura certa. Ela tá amarelinha, dourada e não está queimada, tá bom? Vou colocar com a própria mão mesmo. Vou cobrir, ó, esse bacalhau. Com a nossa marmelada de cebola aqui e azeitonas, né? Que eu coloquei no final. Olha que beleza isso, gente. De verdade, é um bacalhau bem gostoso. Vai dar certinha a quantidade de marmelada. Para um quilo de bacalhau, eu usei cinco cebolas bem grandes, tá? Fininhas. Aqui tem um quilo de bacalhau. Vou cobrir aqui com essa marmelada. Coloco já sobre as nossas postas. Aqui tem mais uma posta, ó. Tá vendo como ele rende? Esse bacalhau, nessa versão... Lá no Insta vai acabar um minuto. Ó, no Instagram tem mais um minutinho, só para finalizar para vocês. Então, nós montamos aqui o nosso bacalhau. Vou colocar a nossa pasta de pimentão com tomate sobre cada posta. E vou levar ao forno a 180 graus, sem cobrir. Pasmem, por 25 minutos. Não mais do que isso. Eu vou encerrar aqui no Instagram e volto de novo, tá bom? Vai cortar agora, cinco segundos. Para vocês, então, que estão no Face, eu coloquei a cebola. Olha essa montagem. Fala sério, dá vontade de comer isso aqui? Ficou bonito, hein? Não é para nada, não. É porque sou eu. Já está bonito. Então, eu pus a marmelada da cebola, fiz aquela caminha de batata. Coloquei uma colherzinha. Coloquei, então, uma colherzinha da nossa pasta de pimentão com tomate. Ó, só um pouquinho em cada costa, tá? E, para ficar mais gostoso, não podemos levar esse bacalhau ao forno sem o nosso caldo do bacalhau. Porque esse caldinho vai deixar esse bacalhau bem suculento, tá? É importantíssimo você colocar esse caldinho do bacalhau, porque é ele que vai dar mais textura nesse bacalhau. Vai ajudar ele a ficar suculento. Ó, o pessoal está morrendo, né? Com essa cena, tá não? Ó o Luizão, que xixiã. Ah, coisa linda! Saudade de você. Ó, Pri Bindi. Oi, Pri! Lindeza. Mazimara, Rocha Alzi, Eunice Cruz. Olha, então, eu vou colocar ele ao forno. Rosânia, Orzânia, tá sempre com a gente também. Olha que legal! Se você quiser subir agora para mim, porque o nosso bacalhau está pronto. Olha isso, gente, que belezinha! Eu levo ao forno sem cobrir, tá? Porque esse bacalhau, ele precisa dar aquela douradinha por fora. Nós já cozinhamos ele nesse caldo. Então, ele já está praticamente cozido. Lembre que o processo para fazer o bacalhau já é um processo de cozimento. Cozimento a frio, com sal. O sal também cozinha. Então, ele já está cozido, esse bacalhau. Nós revivemos esse bacalhau com mais sabor, mais gordura com esse caldo. Então, levar ao forno por 25 minutos só, 180 graus, tá? Dependendo do forno, até uns 20 minutinhos, ele já está pronto. Não mais do que isso, tá? Eu vou assar e, antes de servir, eu coloco o ovo cozido. Mas você pode já assar com os ovos para ele ficar douradinho, não tem problema. O Alê vai ler alguma garantia. Ah, é o Golim. Tá falando assim, vocês só falam de quem vocês conhecem. Não! Não, senhora! Pode colocar o seu nome inteiro aqui, é o Golim. Fala o seu nome completo. Tá lá no Instagram. Santos Alves Carla Porticélia. Oi! Vou explicar aqui. É que vai passando muito rápido aqui. É como se fosse um... Como que chama isso? Sei lá. Vai correndo uma lista aqui. É uma rolagem assim, né? Eu não consigo ver. É muito difícil de ver, porque tem muita gente online ao mesmo tempo. Então, a gente vai recebendo muitos comentários de uma vez. Eu postei nos três lá no YouTube e não fiz. Vocês que estão no Insta, fizemos então o nosso bolinho de bacalhau. Fizemos o nosso bacalhau ao forno. Maravilhoso! Uma receita gostosa. Tiramos algumas dúvidas de vocês sobre... Se vocês... Essas receitinhas... Encerrando... Vamos deixar na descrição. Temos o nosso bolinho. Eu vou provar o bolinho, porque eu não sou de ferro. Não é? Vamos ver se ele ficou bom. Se está aprovado. Olha a minha prima, Cícer. Sempre entrando com a gente. Que legal. Franceline Oliveira, lá no Facebook. Que delícia de imagem. Hum! Pega, viu? Experimenta. O Olí vai provar. Pega ou não? Pega! 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 Hum! Senhor Misericordioso! Hum! Ah, muito bom! Hum! Mônica Cordeiro, 40. Solange Conte. Cátia Augusto. Tatiê Celestino. Adoro pão de queijo. Ó! Edivaldo Pereira. Adoro pão de queijo. Você tem uma receita? Vamos fazer pão de queijo? Hum! Pão de queijo bom. É gostoso, hein? Vamos fazer? Vou fazer uma receita... Uma... Uma aula pra vocês. Só de pães de queijo. Ó! É o Golim. É Elza Golim. É Elza. Anotada, Elza. Elza Golim. Linda. Obrigada, viu? Está anotada. Está sempre com a gente também, viu? Está em todas, eu sei. A gente vai lembrando de vocês, porque vocês estão em todas e a gente vai lembrando assim de novo. Eu quero agradecer então a presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido uma receita diferente, uma receita nova e tirado algumas dúvidas, né? E curiosidades sobre o bacalhau. Eu fiz então várias receitas que você vai poder usar todas elas em outros preparos também. Essa marmelada fica deliciosa pra você servir com frango, pode servir com outros tipos de peixe. Pode fazer com carne, isso fica maravilhoso. Ó! Que é uma marmelada que fica incrível. Dá até pra fazer com hambúrguer e fica bom demais. Só tira azeitona, né? Você consegue aproveitar. Essa batatinha fica maravilhosa. É uma maneira legal de você ter uma batata al dente e bem douradinha no forno, cozinhando ela por pouco tempo. Essa receita de bolinho, nem preciso falar. Você pode usar também com outros tipos de peixe. Aquelas sobrinhas de peixe também você pode utilizar nessa receitinha de bolinho, tá bom? Calma! O pessoal ficou... Calma aí! É muita gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos um por um! Vamos ver se eu vou conseguir. Maria de Lourdes Lima! Eu já tinha falado lá em cima. Um beijo! Pois é, Vivi! Eu também tô sempre assistindo você e vocês não falam de mim. Pronto, Maria de Lourdes Lima! É porque entra muita gente ao mesmo tempo e a gente não dá conta, entendeu? Vai lá no pessoal! Ela falou que assiste ainda fácil, viu? Aí, tá vendo? Ó, que legal! Que legal! Obrigada! Obrigada pelo carinho! Ó, Sheila Dassa tá dando uma perguntinha. Pode mandar! Tá falando quanto é que rende, pra quantas pessoas. Esse 1kg de bacalhau desse jeito aqui vai render pra umas 6 pessoas. 1kg pra 6, porque eu faço, eu corto essa aposta, esse lombo em duas partes. Coloco bastante cebola, então realmente é uma quantidade grande por pessoa. Mas os acompanhamentos, eu acho que dá pra por menos umas 5 pessoas comerem muito bem. É, se for pra minha mãe e pra minha irmã, dá pra duas só. É, porque elas adoram, minha cunhada e minha sogra. E pra minha sogra também. E minha sogra também, minha mãe também gosta, minha sogra. Minha mãe também gosta também. Eliana Abraão, Eliana Angatuba, um beijo. Obrigada! Então, ó, espero que vocês tenham gostado dessa live. Continue nos acompanhando. Se você ainda não nos segue no nosso canal, se inscreva. Chefe do Bibi Araújo, lá tem outros tipos de receita. E, agora que tá todo mundo reunido, eu vou falar. Semana passada, retrasada, que a gente começou a fazer essas lives, Eu tinha falado pra vocês que eu tinha uma novidade. E que era por isso que eu não tinha feito uns 4 dias, acho, de live. Não sei quantos dias foram que a gente não pôde fazer a live e eu avisei vocês. Não, foram 2 dias só. É, uns 2, 3 dias, enfim. E era porque nós estávamos gravando pra Etna a segunda temporada do Minuto Gourmet. Minuto Gourmet são várias receitinhas rápidas, práticas, utilizando ingredientes que você já deve ter na sua casa, com os produtos e utensílios da Etna. Então, se vocês querem ver a nova temporada, eu deixei no Facebook. Ou então acessem lá a Etna Minuto Gourmet, pra vocês acompanharem a receitinha, tá bom? Pra quem não conhece a Etna, tem muita gente fora de São Paulo. Tem alguns estados, mas não tem texto. Pra vocês que não conhecem a Etna, eu já tinha explicado antes no post, contado um pouquinho da história. Mas eu vou relembrar vocês que é uma loja enorme aqui em São Paulo e tem vários lugares aqui que vende tudo de casa. Utensílios, equipamentos de cozinha, de casa, cama, mesa e banho. Tem de tudo. Então, é bem legal, porque tem uns produtos lindos e você pode contar pela internet online. E, muito provavelmente, eles entregam na sua região, porque eles entregam no Brasil inteiro. Então, é maravilhosa. Eu vou deixar depois pra vocês, mas era só pra falar isso. Por isso que nós não fizemos as nossas lives naqueles dias. Porque estávamos gravando pra Etna. Então, já saiu o primeiro vídeo da segunda temporada. Vocês podem acessar a Minuto Gourmet, lá na Etna. Tá bom? Eu vou ficando por aqui com a nossa live. Nossos bolinhos, nossos... Adoro, adoro a Faria Rodrigues. Falou que conhece e ama. Olha que legal. É muito legal. Tem umas coisas legais, viu? Vamos lá para os amigos da Etna. Tem umas dicas bacanas lá. E eles estão fazendo vários tipos de vídeo agora. Dando umas dicas de decoração. E tem essas receitinhas muito legais. O Ale tá aqui, o Jao. Eu esqueci de alguém, provavelmente. Eu não fiquei bravos. É culpa minha se eu esqueci, tá bom? Não é nada pessoal. Um grande beijo pra vocês. Vai ficar cada vez mais difícil isso. Porque tem muita gente entrando e tem bastante gente nova também. Além de todas que entram todo dia, que estão sempre lá. Eu não consigo lembrar de cabeça, né? Pra você ver. Que honra. Olha... Um beijo. Um beijo. Muito obrigada. Boa Páscoa. Não se esqueçam de compartilhar essa live. De nos seguir. E segunda-feira a gente volta. A gente volta segunda-feira. Amanhã não vem. Amanhã descanso. Amanhã descanso. Páscoa. Boa Páscoa a todos. Lavem as mãos. Fiquem em casa. Fiquem em casa nessa quarentena fazendo as nossas receitas. Um beijo. E ó... Segunda-feira live vocês podem ainda mandar as sugestões de receitinhas, né? Quem sabe dá tempo de a gente fazer segunda. Hã? Vamos pensar. Eu vou pensar ainda na receita de segunda e eu vou dividindo com vocês. Beijo, beijo. Beijo. Até mais. Hum? Tô bom. Tchau. 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 Tchau.